This DJ is so funky, man! Do jogo pesando incríveis 500 MB! É isso mesmo, eu estou explicando para vocês melhor sobre essa versão, mostrando também um pouquinho em detalhes. Então já faz o seguinte, já vai deixando aquele joinha, compartilha com esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos aí. Se você tem algum amigo que gosta, que curte aqui o game ProtonBus Simulator, ou curte o jogo de ônibus brasileiro para Android, compartilha com ele que vai estar dando aquela moral, aquela força aqui no canal. Bom pessoal, vamos lá então. O jogo foi recém lançado, essa nova versão Lite do ProtonBus Simulator, que está bem leve mesmo. Porque muita gente vinha relatando, comentando aí, porra Terigo, de uns tempos para cá, com as atualizações, o ProtonBus Simulator começou a ficar muito pesado, começou a ver muitos ônibus, muitas linhas aí. Então acabou deixando o jogo bem pesado, tinha que ter muito espaço no celular, muita memória. E assim, rodava um pouquinho, às vezes travando, lagando, por conta de estar pesado mesmo. Então, tendo essas reclamações, tendo isso em vista, o Marcos Elias fez o que? Decidiu estar fazendo uma nova versão do jogo, a versão Lite. Então, não é assim pessoal, não é a atualização, não é a mesma versão do ProtonBus Simulator que já tem na Play Store. É uma outra versão lançada, beleza? A versão Lite específica. Para estar baixando, é só estar seguindo o link que está aqui na descrição do vídeo. O principal objetivo dessa versão Lite é ser uma versão leve, tendo aí vários ônibus. E teve que tirar alguns modelos de ônibus, óbvio, para estar fazendo uma versão bem leve. Mas ele deixou aí os principais modelos que a galera mais gosta, mais curte. Tendo também já a linha do terminal rodoviário mais nova, várias linhas também bem legais. Com gráfico bem bonito, que eu gostei, curti bastante as opções aqui de gráficos. E assim pessoal, no total foram 4 a 5 ônibus, né? Que foi deixado aqui nessa versão Lite, para estar deixando o jogo bem leve, né? Para estar funcionando bem leve e foi deixado aí de 4 a 5 ônibus, né? Os modelos mais escolhidos por vocês. Já o mapa, né? Foi um mapa razoavelmente grande, né? Tendo aí algumas linhas já para vocês estarem fazendo. Tudo isso, né? Com o cenário visual muito bacana mesmo. Dá para vocês estarem percebendo aí, ó. Então assim, né pessoal, essa novidade acabou sendo bastante interessante, né? Para aqueles que tem um celularzinho um pouco mais fraco e quer jogar o jogo. Então assim, se você tem um celular um pouco melhor aí, o mais atual. Você pode estar baixando a versão normal aqui do jogo. É contendo todos os ônibus, né? Um gráfico melhor, né? Tendo aí um bom desempenho do jogo, beleza? Para vocês estarem baixando essa nova versão, é só se está seguindo o link na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. E já deixe aqui no campo dos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram, curtiram aí todas essas novidades. Essa nova versão aqui do Proton Bus Simulator, a versão Lite, pesando, né? Seus incríveis 500 MB, cara. Que está realmente muito show de bola mesmo. Então vou estar ficando por aqui. Até a próxima e tchau!